Fala pessoal, beleza? Já ouviram falar sobre equalização inversa ou curva de equalização inversa? Se ainda não ouviram falar sobre isso, se liguem nesse vídeo porque nele eu vou te mostrar um plugin que faz exatamente isso, uma curva de equalização inversa e vou te ensinar a utilizar esse plugin. Então só permanecer aí que depois da vinheta a gente continua. Antes da gente começar, já vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal e não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu tenho aqui uma música com bateria, um pouquinho de percussão, alguns instrumentos aqui, sintetizadores, efeitos, baixo, guitarra e vozes. Um grupo de vocais aqui e a voz principal que está nessa track aqui. E aqui eu tenho um grupo agrupando todos os sons dos instrumentos, com exceção das vozes, sendo que a voz lead, como eu mencionei, ela está solta aqui, ela não está fazendo parte desse grupo aqui. E aí depois vocês vão entender o porquê disso. E nesse grupo que é o meu Buzz Mix, eu insertei esse plugin aqui, que é o que eu vou mostrar para vocês, o Track Spacer da Waves Factor. E eu separei aqui o site dele para que vocês possam acessar, eu vou deixar o link aqui embaixo. Já estou traduzindo o site para o português, e aqui ele vem explicando rapidamente como esse plugin funciona. Ele é um espaçador de trilha. O Track Spacer cria espaço em uma mixagem, esculpindo as frequências que uma faixa precisa. Aplique uma curva de EQ inversa após analisar o sinal de cadeia lateral. Depois eu vou explicar para vocês o que significa isso. Agora você pode obter mixagens mais limpas, girando um botão. Voltando aqui para o Reaper, depois que eu insertei ele, ele vem pedindo aqui para você comprar ou para você ativar. Incluindo ali seu nome de usuário, a sua senha. Porém, como eu estou na versão teste, eu tenho aqui essa possibilidade para continuar na demonstração. Então, selecionei e pronto. Ele está aberto aqui. E eu vou explicar para vocês como esse plugin funciona. Primeiro nós temos aqui a visualização do espectrograma. Na horizontal, as frequências na vertical amplitude sonora. Aqui a gente tem esse botão grande, esse knob, que é exatamente o que vai determinar a porcentagem da atuação desse plugin na informação de áudio. Aqui a gente tem um low cut para cortar as baixas frequências. Perceba aqui em cima, na área de análise de frequências que a gente identifica ali, está vendo? Aqui um high cut para cortar as altas frequências. Aqui nós temos esse botãozinho azul no cantinho, que vai habilitar as configurações avançadas desse plugin. E aí você vai ter como fazer o direcionamento do pan. Você tem como mudar o tipo de equalização. Deixar de CLR e passar a ser mid-side. E aqui tem um detalhe interessante, que quando você seleciona a opção mid-side, se você quiser equalizar o mid, você tem que trazer o pan para o lado esquerdo. Se quiser equalizar apenas o side, as informações lateralizadas, você vai trazer o pan para o seu lado direito. Ou pode mencionar também uma porcentagem que você quer de atuação entre o mid e o side. Aqui você tem o ataque release, parâmetros de um compressor. Apesar de ele ser um equalizador, ele acaba tendo um pouquinho de recursos e funções de um compressor. E aqui você tem esse botão para você poder ouvir aquilo que está sendo processado. Tem aqui um freeze. Esse botão, quando você aciona ele, ele interrompe aquela análise em tempo real das frequências que estavam sendo feitas ali. Aquela curva de equalização. E aí você pode utilizar aquela curva que ficou frisada, digamos assim, e fazer toda a mixagem da sua música baseada nessa curva de equalização. Pense o seguinte. Você vai insertar esse plugin em uma determinada informação de áudio. Vamos pegar aqui como exemplo um voz e violão. Você tem ali o som do violão e você tem em uma outra pista o som da voz do cantor. O que você faria com um plugin desse? Você insertaria esse plugin na faixa que contém o som do violão e você enviaria o som da voz para dentro desse plugin, através do sidechain, dessa cadeia lateral que eu vou te ensinar como fazer. E esse plugin, ele vai analisar a curva de equalização da voz e vai fazer essa equalização inversa no som do violão. Ou seja, ele vai tirar aquelas regiões de frequências do som do violão que na voz ele identificou que tem muita presença, para que ele possa abrir espaço, entre aspas, e destacar essa voz dentro da mixagem. O que eu fiz aqui, para não trazer um exemplo apenas de voz e violão, eu quis trazer aqui um exemplo da mixagem de uma música. Por isso que eu agrupei todos os instrumentos nesse busmix e insertei esse plugin aqui, está vendo? Para que eu possa enviar essa voz para dentro desse plugin, para que ele faça a leitura da voz e identifique a curva de equalização e aplique essa equalização ao inverso, reduzindo na equalização geral da minha música. Então, vamos colocar a mão na massa, mas antes, já vou pedir novamente para você deixar o seu like e se inscrever aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo ter mais conhecimento nessa área de produção musical, aprender a mixar uma música completa, masterizar, ou mesmo para você que trabalha no ao vivo e quer aprender a produzir seus VS, eu tenho alguns cursos, são cursos muito bem avaliados, o link deles vai aparecer aqui em cima e vai aparecer aqui embaixo também na descrição desse vídeo. Então, como é que eu faço para enviar o som dessa voz para dentro desse plugin, estando ele em uma outra track, uma pista diferente? Eu vou clicar aqui em Hold, da pista que eu quero enviar o áudio, por essa cadeia lateral, vou clicar, arrastar, mantendo pressionado, e soltar dentro do plugin na qual eu quero que receba esse áudio, mesmo que o plugin esteja, volta a repetir, em uma pista diferente. Percebam que ali no ponteiro do mouse está aparecendo uma imagem de um conector TRS. Soltei, vai habilitar essa janelinha que vocês estão visualizando, provavelmente o volume de vocês vai estar aqui em 0 dB, pode deixar assim. E é aqui que está o grande detalhe em relação a essa informação da cadeia lateral. Quando você envia o áudio de uma pista para outra, e não diretamente para dentro do plugin como eu fiz aqui, ele vai aparecer configurado aqui em 1 barra 2, porque ele está indo não por uma cadeia lateral, e sim diretamente. Para você fazer, por exemplo, uma mandada de efeito, um auxiliar de efeito, a gente faz dessa maneira. Mas quando a gente quer fazer pelo sidechain, cadeia lateral, a gente seleciona aqui o 3 e o 4. Só que quando você envia diretamente para o plugin, ele automaticamente já faz essa configuração como vocês estão visualizando aqui. Agora a gente vai visualizar o plugin recebendo o som dessa track aqui, da voz. Vamos lá. A linha azul é a equalização, no caso dessa voz. A linha branca é o que ele vai fazer de equalização inversa no som que tiver contido na track que contém esse plugin. Então, eu vou dimensionar por aqui, se eu quero mais ou menos. Eu tenho o low cut, como eu já mencionei, expliquei, o high cut. E aí depois a gente vem aqui para as configurações avançadas. E tem um freeze aqui também que eu vou mostrar para vocês. Então, vamos lá. Olha a diferença que fez no som. Vou exagerar, olha. Vou frisar. Ele mantém a curva de equalização. Vou trazer aqui um corte nas baixas e altas frequências. Vamos lá. Vamos lá. Nesse caso, eu estarei ali fazendo uma curva de equalização inversa só nessa região aqui. Mais ou menos de 100 até 500, 550 Hz. Lógico. Isso é configurável por aqui. E vamos então para esse outro painel, que são as configurações avançadas. E aí eu vou fazer primeiro com a equalização LR. E depois com a equalização mid-side, para vocês perceberem a diferença. Vamos lá. Vou exagerar aqui, olha. Trazer o pump no meu lado esquerdo. Do lado direito, não tem equalização ocorrendo. Agora, ao contrário. Se eu quiser fletar, mantém aqui o alt pressionado e clica sobre o knob da configuração. Aqui a gente tem um ataque. Ataque rápido. Ataque lento. E o release. Rápido. Release lento. Aqui, só a identificação do áudio que está gerando a curva de equalização, como eu tinha mencionado anteriormente. E o mid-side. Selecionou aqui. E aí eu quero que ele equaliza só no mid. O mid são as informações que estão no meio daquele panorâmico ali, da estereofonia. No caso, o que está em mono. Então, eu vou trazer aqui 100% para o mid. Vamos lá. Percebam que no estéreo não interferiu em nada. Vou fazer o contrário agora. Perceberam a diferença? Que o som nas laterais está equalizado, né? E no meio não. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, se quiserem, deixe o seu like e se inscreva aqui nesse canal. Não esquece de deixar marcado o sininho para não perder nenhuma novidade, porque toda semana tem vídeo novo. Querendo conhecer os meus cursos, o link vai estar aqui embaixo. Também vou deixar aqui embaixo os links das minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão, alguma pergunta, deixe aqui embaixo nas perguntas que eu vou respondendo a todo mundo. Forte abraço, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.